Este é o Mukashen no anime. Hoje iremos trazer aqui uma indagação e também análise sobre o cinematógrafo. O cinematógrafo é dito como um evento dos irmãos Limier, que logo também teria referências do cinetoscópio de Thomas Edison. Então vemos aí os irmãos Louis e Auguste Limier sendo os fundadores do cinema. São conhecidos também como os criadores do primeiro filme do mundo, que seria sobre o título da chegada de um trem na estação de 1895. Porém, podemos observar que este seria o primeiro filme do mundo em termos modernos, avançados e, claro, dentro do prefixo das categorias de longa metragem. É interessante as atribuições direcionadas aos irmãos Limier, que é interessante propomos aqui esta análise. Tendo em vista o fato de que a palavra e o dispositivo cinematógrafo ou cinematografe é veridicamente de Leon Klaume Bowley, sendo patenteado em 1892 por ele. Leon Bowley nasceu em 1872 e faleceu em 1932. Ele criou alguns dispositivos durante sua vida, por exemplo, ele fez melhorias dentro das técnicas de cronofotografia durante a era vitoriana. Deve ser caracterizado de modo explícito que os irmãos Limier compraram as patentes, isto é, os direitos autorais após Leon Bowley não poder pagar pelo mesmo. isso já é aceito dentro do universo histórico, ou seja, os historiadores do cinema, da fotografia ou iconografia evidenciam o fato de que Bowley é o real criador do cinematógrafo ou cinematografe. É importante falar que os irmãos Limier, obviamente, possuem aí a sua relevância, sim, dentro da indústria cinematográfica, pois seus dispositivos ópticos, fotográficos e do cinema, fazem parte da evolução do mesmo, desse universo. Um exemplo importante dos irmãos Limier seria o invento do autocromo, que seria um processo de fotografia colorida à base de placa seco. Eles desenvolveram essa técnica em meados de 1896 e também a fotografia em relevo, sendo oficializado em 1935. Agora, vamos propor aqui uma cronologia simplificada, correta? Uma cronologia simplificada antecedendo os irmãos Limier. Isso aqui não é uma lista pré-definida pelo Mukashi no anime, nem por nenhum historiador. isso aqui é um conteúdo, um material histórico, evidenciado, disponibilizado na internet e também em outros meios, certo? Físicos, livros, entre outros, papéis, documentos. Tá? Então, vamos analisar essa cronologia bem simples e verídica. Em 1878, nós temos aí o Edward Mugrade, onde ele fotografou um cavalo em movimento, rápido, usando 12 câmeras expostas numa pista. Isso em 1878. Em 1882, nós temos o Etienne Julius Mary, um dispositivo capaz de fotografar e captar 12 quadros por imagem, chamado de fuzil fotográfico. Isso em 1882. Em 1888, temos o mais antigo filme do mundo. Inclusive, o Mukashi no anime aqui já trouxe esse vídeo aqui para vocês. Falamos um pouquinho sobre isso. Em 1888, nós temos o mais antigo curta-metragem de filme do mundo. Por aí, sendo o título, né? O original, Rondai Garden Sand, produzido por Lewis, né? Isso em 1888. Se formos caracterizar o mais antigo filme do mundo por categoria de filme, excluindo termos e especificações como curta-metragem, longa-metragem, efeitos sonoros, som em som, com som. Então, se formos adicionar esses detalhes, obviamente, nós temos aí os irmãos Lumière com a modernidade à sua frente, né? Tendo aí esse título, né? Entre aspas. Mas, em 1888, nós temos aí uma curta-metragem de filme mais antigo do mundo. Rondai Garden Sand, produzido por Lewis, ok? Em 1889, temos aí o início da produção da câmera descrita por Thomas Edison, por inspiração da câmera de Etna e Julius Murray. Em 1889 isso, tá? Agora nós temos aí, em 1891, o cinetoscópio produzido por William Kennedy. William Kennedy, ele era um funcionário, ele era um funcionário de Thomas Edison. Edson, engenheiro-chefe de Thomas Edison. Então, vamos ver aí algumas incidências em alguns sites, fazendo referências ao William Kennedy e também ao Thomas Edison. O dito do invento, uma vez que ambos seriam parceiros de trabalho formais, William Kennedy e Thomas Edison eram parceiros e William Kennedy trabalhava na empresa de Thomas Edison. Então, as patentes estão detentas aí sobre o poder, no caso, de Thomas Edison, tá? Isso em 1891, tá? Em 1893, nós temos o Cinematógrafo, ou Cinematograph, produzido e aí patenteado por Leon Bowling. Aí, em 1894, nós vamos ter o Cinefone, produzido também por Thomas Edison. Em 1895, Leon Bowling não pôde mais pagar as patentes aí do Cinematógrafo, logo sendo repatenteado aí pelos irmãos Limier no mesmo ano, tá? Então, nós temos aqui, em 1894, o Cinefone, de Thomas Edison. Em 1895, Leon Bowling não pôde mais pagar os direitos autorais do seu invento, né? Seu dispositivo cinematógrafo ou cinematógrafo. E no mesmo ano, em 1895, os irmãos Limier obtiveram pra eles essa patente. Em 1896, nós temos o Vitascopio, também dos estúdios de Thomas Edison. Edson, aí, produziu suas películas e produções de 1894 até 1911, tá? Agora aqui, observemos, logo vemos os antecessores do cinema, isto é, antes mesmo dos irmãos Limier. Podemos observar aqui, claramente, que as obras e produções dos irmãos Limier, todas seguem um padrão, uma metodologia de aprimoramento de inventos anteriores. Ou seja, outras criações das quais foram aperfeiçoadas pelos irmãos Limier. É fatidicamente, é fatidicamente importante fazer citações e referências aos nomes Thomas Edison, Leon Bowling e William Kiernan. Que são, de fato, os iniciais do cinematógrafo, tá? Ou cinematografe. Então, existem sites que trazem informações incompletas ou erradas sobre esses temas que foram propostos aqui pra vocês. Por exemplo, Agência Brasil, Exibidor, Anza Brasil e outros sites aí, alguns de conteúdo escolar, informativo, dentre outros, que vêm trazendo essas informações incompletas ou informações erróneas, correto? Nós não podemos obter uma informação de uma página, um site, um blog, o que seja. E estar escrito lá que os irmãos Limier criaram o cinematógrafo e outros dispositivos e outras plataformas de reprodução de imagens, de películas, etc. Isso é errado, inviável, tá? Toda informação que for passada sobre essas temáticas antigas devem ser estudadas, analisadas, tá ok? Corretamente. Agora, como foi dito aqui, toda essa cronologia que fiz anteriormente, dando exemplos, né, de imagens em movimento, tá? Isso aqui é muito importante, porque nós temos os antecessores dos irmãos Limier, tá? Os irmãos Limier tem toda a sua relevância, sua importância para a indústria cinematográfica. Isso é indiscutível no universo de hoje, na modernidade que estamos hoje. Agora, vamos descartar criações e inventos da décadas aí de 1878 até 1893 e falar que o mérito seria direcionado aos irmãos Limier e as suas empresas? Sua, enfim, isso seria um grande erro, né? Porque nós não estamos citando, fazendo colocações devidas sobre a evolução do cinema, né? Já foram feitas pesquisas, estudos aqui dentro do Mukashi no Anime e alguns sites, principalmente canais de YouTube, que são famosos, onde nós temos informações superficiais, né? Muitos deles com esse tipo de informação. Os irmãos Limier foram nos iniciais do universo cinematográfico, inventaram o cinematógrafo. Eu falei, opa, peraí, já começou incompleto. Os irmãos Limier não inventaram o cinematógrafo. Eles podem sim ter adquirido as patentes, comprado as patentes, os dispositivos, o nome para eles, para a empresa deles e ter feito melhorias. Isso sim, daí em diante. Mas, se não adicionar informações relevantes do William Kennedy, Thomas Edison, Leon Bowling... Isso aí seria o mesmo que o troca-gato leve, né? Bom, fica aqui essa análise para vocês, tá? Todas as informações aqui descritas. Eduardo Murray Bride, de 1878. Etienne Jules Merrill, de 1882. Em 1888, o filme Ed Lois, Round of Garden Scene. Em 1889, temos aí a produção, o invento da câmera descrita por meio de inspiração do Etienne Jules Merrill, né? A base aí do Thomas Edison e muitas outras, né? Como o Cinetoscópio aí, produzido pelo Thomas Edison e William Kennedy, né? Suas produções. Então, temos aqui todos esses fatos aqui, isso é histórico, é conteúdo histórico, é evidenciado, tá bom? Então, fica aqui essa análise. Então, quando formos aí, isso vale para qualquer pessoa fazer referências, tá? Ao universo cinematográfico, não só falar dos irmãos de M.E., vamos colocar os pingos nos is adequadamente e fazer as citações devidas, tá ok? Eu encontrei sites estrangeiros nesses sites estrangeiros, sempre tem alguma referência, Thomas Edison, William Kennedy, Leon Bowley, tá? Agora, fiquei decepcionado com alguns sites nacionais com informações erradas e super superficiais, tá ok? Bom, fica essa análise para vocês. Eu vou deixar os nomes citados aqui nessa cronologia aí na descrição, tá? Vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, pesquisarem os nomes aí certinho com as datas dos anos, tá? Porque isso aqui é muito importante, tá? Quem for fazer um trabalho escolar, um trabalho de faculdade, quem estiver fazendo uma pesquisa, desenvolvendo alguma tese, procurando informações, conteúdo histórico, vai se deparar com um site nacional errôneo e vai acabar colocando informações erradas, tá? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Fique aí essa observação, essa indagação para vocês aqui, essa análise e até a próxima. E aí